Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sonic, mais um vídeo hoje, é o terceiro vídeo de hoje E é, vamos fazer aqui o segundo episódio de Undertale, que eu prometi que ia gravar mais um episódio hoje Vamos que vamos pessoal, que o bagulho tá louco, o bagulho tá atacado Vai ter muito Undertale por esses dias, principalmente notícias do Tibetan Tale e a série do Undertale que eu tô fazendo aqui com vocês Vamos lá Comenta outras séries que vocês querem ou até séries antigas para voltar Mara Minha Quadro, Steve Universe, vocês escolhem aí Blá 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 blá流 Lembrando vamos fazer as três rotas Esse Undertale Neutral Run Quer dizer que é Undertale rota neutra Ah, como nós vamos fazer Undertale Passive? A gente vai ter que jogar tudo de novo? Não! A gente vai Se mesmo continuar de onde parou, na rota Neutra E fazer os eventos Os encontros com o Papairo e o Undyne Fazer o É O bagulho do laboratório que é horrível E enfrentar o Azrael Dream Aí depois é A Rota Genocide Genocide Run E lá vem ele né O cachorro lá até agora Acho isso muito engraçado Vocês viram isso galera Só parece uma vez cara Que da hora Ela tem que entrar aqui Humano Você não sabe Eu cumprimentar o novo amigo Vira e se aperta em minha mão É a bela A bela Mofada de pôr na mão É sempre engraçada Espero Você é humano certo Ha Você é hilário Eu sou o Sancho Esqueleto O meu irmão Papairo É um Mega humano Um bom fanático Atrás desse abajur De forma conveniente Super bro Super bro Seus quebra-cu Trabalhando até os ossos Nossa Sunnis Ok já foi Obrigado Sunnis Eu também Eu também Eu odeio te irritar Chegamos Snowden Moleca O episódio acaba aqui Brincadeira Vamos já fazer o seguinte Vamos já Já vou pegar aqui A torta e vou Estou com zero de tudo Zero de defesa Zero de Coisa Zero de tudo Vamos lá Vamos começar a escapar Vai dar uma giradinha aqui Ah um S-Cab Com 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 Complementar Meu chapéu é legal né Acho que ele falou isso galera Estela Help Eu sou fashion Socorro Fashion Escape Complementar Ele só tem esse ataque Ignorar Você está me ignorando Ah ele manda um ataque mais forte Quando ignora ele Cumprimentar Aí você não vai ceder Nunca não Eu vou morrer desse jeito Ou 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 Você está dizendo Aperta Amigo Eu vou ter que correr Caralho Olha isso É então Eu vou ter que fazer Minha estratégia mesmo Que é bater Bater Até 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 O problema Que eu estou ficando fraco Aí não vai dar Aí não vai adiantar muito Eu vou pegar essa Glove Vai Menos eu vou poder me controlar com ela Vou pegar a Glove Eu vou equipar Não É equipar a Glove Não 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 Pega a Stick Eu ia falar Meu pau de óculos Muito desquieta Eu falei né Beleza Vamos lá Acho que no próximo dano que eu der Não gosto muito dessa luva Mas quem sabe Eu tenho que ter cuidado Para não matar também os inimigos Vamos 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 batendo assim Vagazinho Aí Opa Isso 14 de ouro Bom Vamos Vamos pegar só mais um Galera Quem quiser pular Fica à vontade Pegar aqui Só mais um Negocinho Só mais um bichinho Ah A gente não pode pegar XP nenhum Viu Nenhum 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 A gente não pode pegar Nenhum Mísero XP Tá bom Caso vocês ainda tenham dúvida A gente Não é subir de nível não É não pegar XP mesmo Que nós não pode Pronto Acho que na próxima Eu já posso Tem piedade Poupar no caso Yes Yes baby Pronto Vamos seguir em frente agora Já chega Já chega que vai ter gente Lá na frente Vai mudar muito ouro Como eu estava falando Sobre o Undyne Eu queria poder modificar A direção desses butãs Mas Não dá Ah galera Outra coisa que eu não falei Sobre o custo ataque Rapidão aqui É que A gente vai Vai poder botar Botar o que nós quiser O ano que quiser Por exemplo A gente faz um projétil Aparecer em um segundo Aí bota no outro Em dois segundos Do segundo do ataque Ok Um refrigerador What the fuck Vamos lá Vamos ver quantos danos Vou dar nele Pra ele morrer Muito Ok Pra ele morrer não Pra ele ficar Bem de vida Que eu vou poupar ele Ai Deu coração Literalmente Meu Deus do céu Quase ele morreu Tô com zero de De XP Pra confirmar Que o zero de Zero de love Zero de De XP Ok Esse aqui eu vou ter piedade Não vou precisar Vou bater nele não Pet Ah Vou namorar Não se mexa Ok Se a Você quer os resultados Deg Pet 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 Ah Posso poupar Show Sou Trinta de ouro Tá O Sansano vai falar O bagulho Sobre o ataque Vou pegar Um pedaço de neve Sim senhor Mais um item Que vai ser bom Eu guardar Que ele na rota genocida Na rota genocida Na rota pacifista Ele é o melhor item do jogo Na rota pacifista Tirando o óbvio Obviamente O miojo E o E a torta Eu vou guardar Pro Ezgor Claro Para o Ezgor Para o Ezgor E para Quem sabe E para o Azrael Dreamer Itens bons Itens muito bons Na verdade Para o Azrael Dreamer Não precisa guardar Porque a gente vai ter Aqueles bagulhos de sonho Lá É A Avenida elétrica Ai o cara vai E coisa o caminho todinho Olha isso Incrível Pérola feito Eu quero Esse item é bom Bom demais 15 Ah mano Eu vou gastar Eu vou torrar Muito dinheiro nisso Desculpa Vou 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 torrar Mais Acho que ele cura 25 Não Cura 15 Bem melhor Que os Monster Candy Monster Candy No momento É o pior item Que eu tenho Fazer o seguinte Eu vou jogar fora Eu vou dropar Todos os Monster Candy Que eu tenho aqui Esparedante Eu ainda vou Ainda vou deixar Comprar mais um Acho que dá para Comprar mais dois Isso Dá para comprar mais dois Pronto É tipo Inventário Cheio de De item bom Que cura 15 Que cura 12 Tá ótimo Ah porra De fazer nada Vamos lá Abra a passagem mesmo Se eu não Só seguir em frente Oh mano Ah eu quebra a cabeça Do Sans Ok Ah poxa Eu ia ler Mas eu descobri Mas eu lembro O que que era Botão aqui Ele é só Ficar fazendo patch Olha que corno Ah posso É cara Eu vou Eu vou Eu vou Continuar Ah Ele Mano topa Arrumpa ele Vai Acho que quanto mais coisa Eu Mais na cabeça Coisa Mais ouro Eu ganho Porque eu ganhei Muito pouco ouro Para essa Para essa parte do jogo Vamos lá Vamos de novo Vamos ver se eu ganho mais ouro aqui Estar aqui não aparece mais Ah Triste Tá Vamos lá Eliminar você Eliminar o seu Não vou falar Nossa A música deles Sniff Fabrar Allround Ok Patch Eu vou Ter que usar Eu vou Ter que usar A minha Corinha Quando usar Os índices Bom Vou usar A minha Cura Pior Aqui Por enquanto Pegue Pegue Na minha Wife Que isso Rapaz Vamos dar Patch Na Dogueza Agora Tá demorando Muito Isso aqui Esse Sniff Ah que bonitinho Acaba 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 Como um Coração Já vamos Terminar A batalha Pelo que eu Tô vendo Pete nele Ai Tinha 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 Que tomar Isso Espera Boa Ah papai Pelo amor Né Esse Poso é Muito fácil Papai Pelo amor De Deus É Resolvi Comi Comecei Espaguete Comi Deixa eu falar com ele Meu irmão Ele é bonito Ai Tem esse Poso agora Eu não Não suporto Isso aqui Caralho Mano Eu não Gosto Desse Poso Eu Não 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 Peraí Peraí Vem por aqui Chegou Assim Aqui Aqui E aqui Tá Já sei Como é que eu vou fazer Assim Passa pra cá Chegou Passou aqui Ah não O jogo Não obedeceu Os comandos Certo que eu fiz Tá Assim Coisa Pra cá Vem por aqui Chegou Passou Passou E faz Yes Não é difícil Eu só acho ele chato Quando eu não gosto Você não sabe o que tá fazendo Ele é muito chato Oi Sane Ok Ok Sane Acho que depois Da Da aqui Galera Já é a batalha Contra o papai Papairos Faz o seguinte Se o save Que a gente salvar Já for na luta Contra o papai Nós Nós já faz A luta Mas se for só A luta Se for Se não for a luta Ainda O próximo save A gente Faz no próximo episódio E chega até Snowden Snowden não Waterfall Mas se a luta Do Do papai Agora se for agora A gente faz Essa parte Toda Faz a luta Do papai E chega até O primeiro save Desload Que é Depois Quando a Undyne Pega a gente Pega a gente Não Pega o monster Kida Achando que é a gente Enfim Rapaz Acho que nós Já estamos chegando Não Tem um save Aqui Tem um save Aqui Aí tem Um cachorro Bem povo É É isso Espero que tenham gostado Eu disse Eu disse Para vocês Se A gente Não tivesse Save Até a luta Do papai Nós ia fazer Como nós teve Encerramos o vídeo O vídeo Por aqui Galera Amanhã Amanhã tem mais Dois ou três episódios De Undertale Não sei Mas amanhã tem mais Amanhã tem mais Undertale E Falou Quem sabe Amanhã tem mais Coisas sobre O curso Ataque Enfim Falou Falou Até mais E pode Olha meu save Nível 1 Lindo e maravilhoso Fui